Chegou uma grande novidade no mercado imobiliário. Conheça o Foxtel Outlet. Mais de 60 empreendimentos novos com descontos únicos. Aproveite essa oportunidade para morar nos melhores bairros de Porto Alegre. São empreendimentos prontos para morar e em obras com condições imperdíveis. Acesse foxteloutlet.com.br e conheça os imóveis participantes. Foxtel Outlet. A maior seleção de imóveis com descontos do sul do Brasil.